Eu tava aqui simplesmente perambulando por alguns jogos do Bloxfruits, né? Na verdade, por alguns jogos do Roblox. E eis que eu me deparo com um nome familiar a qual eu já passei uma boa parte do meu tempo me dedicando. Sim, exatamente. Estou falando de King Legacy, um jogo muito parecido com o nosso queridíssimo Bloxfruits. Então, hoje eu decidi me entrar aqui pra ver como o jogo está, afinal, faz muito tempo que eu não entro aqui. Então, cá estou. E pra essa jornada eu decidi se chamar um jovem padawano, um little jovem. Olá, little jovem. Calma aí, calma aí que eu já vou girar uma fruta pra você aqui, ó. Já que você não veio, né? Você vai girar uma fruta pra mim? E é uma fruta comum. Pode ficar. A fruta é girafa. Obrigado, obrigado. Pera, tem como guardar as coisas hoje? Tem, mas se eu não me engano, paga. Ah, mentira. Mentira que o King Legacy ainda está nessa página. Não, 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 não. Está de sacanagem comigo, velho. Eu lembro que uma das coisas que mais tinha me desmotivado a jogar King Legacy era simplesmente isso. Uma das coisas que talvez você novo não saiba, ou que talvez o Nicolas não saiba, mas o King Legacy antes, ele, tipo assim, batia pau a pau com o Bloxfruits, tá? Em questão de quê? De pessoas? De pessoas, exatamente. Só que o King Legacy, ele tem, querendo, uma vibe diferente. Ele tem um sistema diferente. As coisas são diferentes, né? Mas o que é legal do King Legacy é que ele tem bem mais frutas do que o Bloxfruits, né? Ó, eu tô pegando um monte de fruta aqui, Nicolas. Eu vou girar, hein, também. Eu vou girar. Pega mais uma. Eu tô girando com gelo, porque eu não tenho dinheiro. Ó, agora tá diferente o jeito que mostra. Agora mostra a fruta. Antes não mostrava, Nicolas. Vinha uma épica. Essa fruta é de quê? Deixa eu testar aqui. Eu deixei ver. Não sei. Antes, sabe como é que mostrava as frutas? Como? Elas, é tipo assim, ficava girando tipo um negocinho e vinha só, tipo, a raridade. Não vinha qual fruta era. Ah, você tem que pegar na mão pra ver? Sim, sim. Ó, eu tô pegando um monte de fruta aqui. Vou gastar todo o meu dinheirinho, hein? Deixa eu pegar aqui minha fruta. A minha fruta é a magma. Você pegou a magma? Aham, eu acho que eu vou comer ela. Olha, eu sei que eu já peguei várias frutas aqui. Eu vou girar uma com gema aqui. Eu tenho uma gema. Vou girar mais uma. Tem um código com gema. Ó, ganhei uma rara agora. Nossa, eu ganhei fruta pra caramba. Eu vou aproveitar, que faz muito tempo que eu não entro no King Legacy, e eu vou pegar os códigos. Inclusive, Nicolas, eu não terminei de, tipo, de terminar tudo. Se a rapaziada quiser que eu volte e termine, comenta aí, porque, né, nós pode, nós pode fazer lá boa, né? Meu Deus, eu comi uma fruta aqui, mas pra você liberar, você precisa ter 2 mil, o último ataque. Ah, eu tenho. Olha, olha o que eu virei. Peraí, o que você virou? Uau. Uau. Eu sou esse dinossaurão aqui, ó. Peraí, que eu tô colocando, que eu tô colocando os códigos aqui. Cara, eu sei que eu ganhei gema, que tem um código que dá 50 gemas, velho. É, eu peguei. Ó, pronto. Pronto, pronto, pronto. Já fiz o que tinha pra fazer. Pera, nossa, meu status tá... Ah, eu acho que eu usei algum de reset. O quê? Ah, você tava de de não. Aham. Mó, mó, mó. Eu vou colocar 4 mil pontos em fruta, e daí eu vou colocar 2 mil no resto. Ó, vou girar mais uma. Cara, isso daqui é viciante. Ah, não. Girar fruta é bom demais. Eu tenho... Mano, pior que agora eu tenho 50 frutas pra girar. O que que é isso aqui do lado? Chop? Ah, tá. Ele vende a katana. Cara, mas faz tanto tempo que eu não entro aqui, que... Que... Velho, tipo assim, é legal a gente realmente entrar aqui e ver as coisas. Ó, eu ganhei uma rara também. Peguei uma love agora. Ó, Nicolas. Vou dropar... Como eu sou bonzinho, ó, vou dropar todas as frutas que eu peguei e não presta. Só as que não presta, né? Só as que não presta. Eu... Ah, eu vou girar mais uma. Olha qual eu peguei aqui, Nicolas. Essa daqui eu já comi. Essa é de quê? É a Venom. Olha aqui como é que eu fico. Comi a bomba. Que louco! É? Aí a gente tem o Triple Hydra, ó. Ó. A gente tem a Hydra e a gente tem o Shot. E tem o Click, ó. Ó, toma. Ó, eu comi a magma. Toma. E agora fica aquela dúvida. Você acha que eu devo girar minhas 50 gemas? Ah, não sei. Só uma coisa, pra comprar espaço aqui, quanto é que é? Ah, eu não sei. É uma graninha. Ganhar logo. 350. Então, eu lembro que antes tinha muita coisa que, tipo assim, que dava pra comprar. Provavelmente eles foram diminuindo aí conforme o tempo foi passando, né? Porque, pô, também é um pouco de sacanagem, né? Tipo assim, o Bloxfruits hoje já tá, tipo, isso já tá gratuito e aqui ainda não tá? Ah, deveria tá. Mas também eu fico pensando. Imagina a rapaziada que comprou isso e hoje em dia tivesse de graça. Eu ia ficar muito pistola. Ah, mas eles poderiam dar dois espaços, no caso, né? É, aí... Com mais um e quem não comprou fica com um. Aí já é um ponto, né, mano? Olha. O quê? Segui uma Rumble. Qual será que é melhor? Magma ou Rumble? Ah, não sei, hein? Cara, eu vou dizer bem a verdade pra você aqui. Por futo, eu tô fora, hein? Eu não sei agora. Por futo, eu tô bem fora. Eu lembro que eu fui pro segundo mundo, mas se eu te dizer como que vai pro segundo mundo, se eu me perguntar, eu vou ficar devendo. Eu tô... Eu lembro que eu tinha outro estilo de luta. O meu estilo de luta, eu sinto que tá errado. Porque eu tô com o título de... Com o estilo de luta padrãozão. E eu lembro que eu tinha pegado o Black Lag. Ah, tem muito esses negócios, né? Vai só ficar tudo atrás quando você girar fruta. Fica. Nossa, e pior que, tipo assim, eu queria talvez girar uma fruta pra dar pra rapaziada aí. Mas, cara, eu só tô pegando fruta meme, cara. Eu nunca peguei uma fruta, tipo assim, muito boa. Eu acho que a melhor que eu peguei mesmo, assim, foi a... Eu sei que eu já peguei a Guess, que o pessoal falava pra mim que era muito boa. A Venom, que eu tô agora também, o pessoal falava que era boa. Então, assim, mas eu não sei, porque isso foi há muito tempo atrás. Porque agora, provavelmente, deve estar com uma outra... Um outro valor, sabe? Um comum... Cara, sempre... O valor está seu. Sempre vem a mesma fruta. Eu lembro que uma das primeiras frutas que eu comprei, que eu gostava bastante de comprar, era a... A Shadow. Ó, eu consegui a pau, eu acho. Eu consegui a Rumble, só que eu não sei se ela é melhor ou não. Mas você tá pegando... Você tá girando ou você tá pegando do povo aí que tá dropando? Não, a Rumble eu consegui, girando. Eu tô com sorte. Eu tô vendo, eu não tô conseguindo nada, ó. Ó, eu vou girar mais um. Cara, isso daqui é viciante, eu não... Eu tenho que parar. Parei, parei, parei. Ih, ó, veio uma comum agora. É bem, eu deixo... Eu tô tentando dropar as frutas, mas eu não tô com... Mano, eu tô com muita fruta aqui. Eu já gastei, tipo assim... É... Eu já, tipo, gastei das que eu tenho aqui. Eu acho que eu já gastei, tipo... Quinze gemas. E até agora eu não consegui nada. Olha, eu acho que eu vou dar a Rumble pro pessoal. Pelo que eu não vi aqui, a... A magma é a melhor fruta que tem pra upar. E eu tô upando, né? Sério? Ah, então... Eu queria te lançar aquela ali que tá na mão da mulher, ó. Qual? A... Dragon. Uh, essa aí é a Dragon, né? Ela é o meu jeito do anime ou não? Cara, é bem parecido. Eu lembro que a Dragon aqui, ela era bem bonita. Só que eu nunca cheguei a comer ela. Tipo, eu já vi das outras pessoas. Cara, mas que azar. Eu não consigo nada. Tipo, eu tô girando aqui. Daqui a pouco eu vou desistir, velho. Tipo, do que veio. Eu dropei um aí. Escolhi uma pessoa aí pra eu dar a Rumble. Você que vai escolher. Não, não. Joga no chão. Eu vou jogar. Olha, 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 olha o fumbigueiro. Deixa eu ver. Pior que eu acho que vai vir todo mundo do nada. O menino já tá aqui. Eu acho que ele pegou. Ele pegou. Não, mas você dropou na mão dele. Não, eu tava reto. Eu tava querendo dropar. É que quando eu dropo normal, ele dropa na sua frente, ó. Aí você pega de volta. Cara, eu queria dropar todas as frutas que eu tenho de uma vez só, mas não dá. É tanta fruta assim? Eu tô com muita. Ó, isso aqui tá puro me iludindo. Porque, tipo assim, do nada aparece ali, tipo, épico. Aí, do nada, não vem nada. Ó, ó. Ó, veio uma... Veio a string. Ó, é bonitona. Dropei ela ali no chão. Os caras já passaram a mão. Ninguém vacila aqui, viu? Eu tenho a minha magmasona agora, ó Tom, chama. É, e essa será a minha última fruta e... Veio... Olha, Nicolas, tô com fruta aqui, hein? Nossa, você tá com muita fruta. Eu tô com fruta aqui, hein? E daí é uma... Ahn? A fruta do Ace, a Flame? Não sei. Ó, eu tenho essa aqui, é boa. Ahn, eu tenho essa aqui, ó. Eu peguei duas dessa. Mas você não é a V, não, que você falou? Sim, ó. Eu vou dropar aqui, ó, pra rapaziada. Deixa eu ver aquela do fogo, é... Vou dropar. Dropei, dropei. Eu sei que tem a loja aqui. A do Flamengo é a Flame. Ela é boa? A Flame tá nos alugue agora, se é boa ou não. Então, é que... Pera, aonde tá a loja de fruta aqui? Ah, tá aqui, ó. Eu sei que aqui, mais ou menos, a gente consegue ter uma noção do preço, pelo menos, do preço das frutas, ó. Deixa eu ver. A mais cara hoje... Pera, a mais... Ah, elas não estão por ordem, mas a mais cara hoje, tipo... A que tá mais lá embaixo é a Venom. Ó, a Spirit, que é a... Acho que a Soul é... É épica. Uma puta. A Rumble é épica. A Fênix é Legendary. A Magma é épica também, ó. A sua fruta que você pegou é boa. Cara, é engraçado que a Leopard aqui, ela é comum, cara. A Leopard, você me deu ela, da primeira vez que eu entrei. Ó, a Dog é Legendary. A Dragon é Legendary. E eu acho que... Ó, a Rumble que eu dropei também é boa. Ela é épica. E... 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 Peraí, eu... Ah, é que eu já... Eu acho que eu vou comer essa fruta, ó. Tem uma fruta que eu queria testar, ó. Primeiro, eu queria testar essa daqui, ó. Eu vou comer ela. Comi. Ah, é a fruta do elefante. Mano, é 2.500 pra me transformar. Eu me transformei, Nicolas. Nossa Senhora! Isso daí é um elefante? É um mamute. Ó. Ah, mas a animação até que é bonitinha, João. Ela é bem feita. É daorinha, é daorinha. Aí, tirando a do mamute, aqui a gente tem essa... Ó, eu tenho essa daqui. Eu vou dropar pro cara. Não sei qual que é essa daqui. Essa daí é daorinha. Ih, joguei ela lá fora, por lá longe. Eu vou comer essa daqui, ó, Nicolas, pra gente ver. Aqui, ó. O carinha que... Aí, eu tropeio um pro carinha. Ele não quer? Ah, ela parece não ser muito forte não. Tem o Fly aqui, pra poder voar. Tem esse Firefly aqui, que é uma habilidade, ó. Inferno Pilar. O Flame First. E a gente tem o V, que é a última habilidade. Ah, é a Flame, sim. Só um pouquinho diferente. Ah, bom. Pelo menos, deu pra gente ver, né? Como tá as frutas aí. Cara, eu vou comer a String também, eu acho. Deixa eu comer. Tipo, o bom que agora eu posso aproveitar pra comer, tipo, muita fruta que eu não tinha comido. É a String. Ó. Caraca, milho, hein? Literalmente, Nicola. Você tem que ficar clicando o E. Haha, que da hora! Ó, caramba! Mas você voa no vento? Hã? Você voa no vento, que nem no Blocks? No Blocks, por isso? Mais ou menos, tem um limite. Tipo, tem uma quantidade que você pode usar, entendeu? Ah, sim. Aí, a gente tem o V. Show. Tem o C. O X. E o Z. Cara, muito legal, muito legal. Mas a última que eu quero... Ah, mano. Ô, eu gostei da String, cara. Pra ficar soltando teia. O que eu quero ver é comer essa daqui, ó. Ah, essa daqui é a Shadow. Eu já usei ela. Muito legal. Mas, cara, eu, na moral, eu vou ficar com a String, mano. Muito massa ficar usando a teia, velho. Eu sou o Homem-Aranha do rolê. Bom, eu vou dropar todas as frutas aqui agora. Deixar pra rapaziada, né, mano? Porque a gente aqui é uma pessoa de bom coração. Então, mano, pelo menos deu pra gente entrar. Pra gente ver e realmente sentir como tá o nosso queridíssimo King Legacy.